Vamos lá, vocês! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que garota, Dragos! Que garota! Que garota! Que garota! Que garota! Jogando! São Portório! Uh! Pra gente! Valtés Júnior! 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 Que roubou, que roubou Que roubou Que roubou Que roubou A luta se errar Que roubou Que roubou Todas horas Não chegaram Ao fim Muitos homens Muitos homens Já viveram A luz A irá Virar A luz Só E a paz Que roubou Nos mostrou O caminho Que conduz A paz Eu E a paz O da luz É a paz O da luz Todo humano O da luz Sensações de batera sem remarcar Só que a força de domina Só um homem Eu vou lá, meus homens É o primeiro ponto de conversar Vá, meus homens, é o primeiro ponto de conversar Vá, meus homens, é o primeiro ponto de conversar Vá, meus homens, é o primeiro ponto de conversar Só um homem Mas, depois, os homens Nos mostrou o fracas Vá, meus homens, é o primeiro ponto de conversar Vá, meus homens, é o primeiro ponto de conversar Vá, meus homens, é o primeiro ponto de conversar Vá, meus homens, é o primeiro ponto de conversar Vá, meus homens, é o primeiro ponto de conversar Vá, meus homens, é o primeiro ponto de conversar Vá, meus homens, é o primeiro ponto de conversar Vá, meus homens, é o primeiro ponto de conversar